E aí galera, finalmente chegou o dia, sejam muito bem-vindos este é o analisador de Star Wars, os últimos Jedi, em cenário alternativo. E cara, vamos falar assim que o visual do filme é vislumbrante, é brilhante, cara, colocou muita essência de Star Wars ali. E além do visual, que poucas vezes foi retratado de modo tão belo em Star Wars, a direção do Ryan Johnson, que foi extremamente competente, cara. Ele sabia construir muito bem uma história aqui, que ao mesmo tempo equilibrava os tons dramáticos, muito bem com os tons humorísticos. E ao mesmo tempo construiu uma história instigante, envolvente, extremamente interessante, e que não efetivamente contava alguma coisa que já tinha sido contada nos outros filmes. Focava mais um tipo de história que não é tão focado tanto em Siths quanto em Jedi. Pegava os pequenos detalhes de cada personagem pra colocar em tela. Isso é uma coisa que a gente não tá acostumado a ver em Star Wars. E pra sintetizar tudo isso, ele utiliza um fragmento que é muito utilizado em Star Wars, mas aqui de uma maneira um tanto quanto diferente, que é a mixagem de som pra determinar os tons dramáticos e tons cômicos, por exemplo. Não é só colocar uma música envolvente em determinada parte, uma música sombrinha em outra parte. É colocar características sonoras de Star Wars pra demonstrar determinadas emoções, determinadas sensações. E que a gente tava acostumado a ver, mas não tinha notado esse tipo de fragmento ainda. E a escolha da montagem de roteiro aqui foi uma coisa muito bem pensada pelo Ryan Johnson, cara. Ele eleva os mistérios de Star Wars, a questão de trabalhar com mistérios, a uma potência jamais vista antes, cara. E como se não bastasse ele fazer isso, ele faz isso de uma forma que você olha o filme e fala, cara, o que eu tô vendo? Eu não faço ideia do que eu tô vendo, mas eu quero muito ver como isso acaba. E praticamente todas as coisas que apresentaram nesse escopo tem sua resolução de forma natural. Não é nada colocado nem forçado aqui pra responder porque tinha que responder. É tudo colocado com o desenvolvimento natural do filme. E isso é uma coisa muito difícil hoje em dia. Ainda mais com a complexibilidade desse Star Wars, Os Últimos Jedi, que você vai ver que tem muita coisa colocada aqui. Um filme de duas horas e meia de Star Wars e foi muito bem explorado nessas duas horas e meia. E outro argumento utilizado pra expressar isso, cara, são os diálogos. Os diálogos foram construídos na sua grande parte de forma brilhante aqui. Principalmente nas questões que envolviam a Rey. Os questionamentos que a Rey faz no filme, cara, são geniais. Não, tipo assim, que é genial o fato dela trazer um algo novo pra série. Mas sim o fato de como ela coloca os seus questionamentos dentro da história. De como ela coloca os seus questionamentos, suas vontades, suas ideias. A sua filosofia dentro da história de Star Wars. Tanto que a resposta de quem efetivamente é o Último Jedi, ou quem são os Últimos Jedis, é algo que movimenta o filme inteiro no seu plot principal. E ele é só respondido ao final do filme, cara. Eu não vou dar spoiler porque a gente tá na parte sem spoiler. E além disso, assim como eu falei no começo, é visualmente espetacular. E as cenas são bem dosadas do que elas têm que representar. É tudo muito bem equilibrado aqui. Mas principalmente souberam pegar uma coisa que é muito importante aqui. Que são o clima de guerra. O clima de luta é uma coisa que foi muito elogiada no Rogue One. Aqui está de novo, cara. E é muito bem feito mais uma vez. E agora nós vamos para spoiler. Se você não quer spoiler, clique no botão que apareceu no canto da tela aqui. E agora vamos explorar tudo de spoilers de Star Wars, os Últimos Jedis. Jedi. Errei. Antes da gente falar qualquer coisa, eu vou voltar lá no Despertar da Força. Pois tem um momento onde o Snoke diz que o retorno de Luke Skywalker, o Último Jedi, seria algo catastrófico para a Primeira Ordem, pois estaria de volta os Jedis. Essa fala fica jogada no primeiro filme. Ninguém presta muita atenção nela. Mas ela é muito importante para o que vai acontecer neste. A gente vai explicar isso porquê mais pra frente. Porque agora a gente vai pegar de uma parte meio linear. Todo mundo pensou que o filme ia começar com a Rey entregando o sabre para o Luke. E na verdade isso é a segunda parte do começo. Pois o começo efetivamente volta lá na questão que fica encerrado no primeiro filme. E agora, como a resistência vai fugir da Primeira Ordem. E temos uma cena de combate excelente aqui. E aí, somos apresentados efetivamente ao que o personagem da Leia significa neste filme. Ao contrário do que a gente vai ver do Luke, ela é um personagem que está pronto dentro da sua proposta. Ela está completa dentro do que ela tem que fazer ali. Ela é uma general efetivamente de guerra. Ela sabe os caminhos táticos onde tem que seguir, a hora que tem que agir. Ela tem o controle da situação. E se no caso você ainda tinha algum tipo de questionamento sobre isso, cara. A cena de demonstração da força dela, em um momento onde efetivamente você acha que vai dar tudo errado. É uma coisa genial, é uma das coisas mais brilhantes que aconteceu em Star Wars até o momento. E é uma coisa que faltava para completar esse personagem da Leia. Hoje a Leia é um personagem completo em Star Wars. Ela já era um mito, mas hoje ela se completou com um personagem dentro de todo esse escopo. E nessa parte a gente também entende porque o personagem do Paul Dameron é um cara tão importante dentro da resistência. Porque o cara é um piloto genial. O que ele faz para derrotar o cruzador lá, destruir todos os canhões deles é uma cena excelente. É brilhante a coisa. Porém, ele ainda é um cara muito impossível. Ele é um cara que não tem total controle do equilíbrio. Talvez pelo fato de ele não ser Jedi, enfim. Mas ele é um cara que até certo ponto que agia a todo momento. E em cima disso que entra o personagem da Almirante Rodon. Que foi uma discípula da Leia. E que faz uma coisa genial aqui que também foi cinematograficamente e brilhantemente apresentada. Que é utilizar a velocidade da luz como uma arma, cara. Que coisa linda, velho. Espetacular a cena. O negócio corta assim no vácuo. Você não ouve o barulho, mas você vê uma explosão gigantesca e totalmente caótica. E a cena ficou maravilhosa. E era uma coisa que faltava. Por que todo mundo usa a velocidade da luz, mas ninguém usa isso em combate? Talvez por medo. Talvez por não saber o que quer. E isso é tudo o que envolveu o personagem do Finn no começo do filme. Ele volta rapidamente de todas as consequências que ele teve no despertar da força. Mas ele ainda quer fugir. Ele ainda quer a proteção dele. Ele ainda quer ter uma vida em paz. E no caso ele se demonstra uma pessoa assim não completa. Que não sabe o que quer. Vamos colocar assim que ele vai se completar ao conhecer o personagem da Rose, cara. E tem sua irmã num personagem muito importante nesse primeiro combate com o Paul Dameron. E ela é um símbolo da resistência, irmã dela. E tanto o Finn quanto a irmã inspiram a Rose a seguir na resistência, a lutar pela resistência. E isso acaba completando muito o personagem do Finn. Tanto que teoricamente eles acabam como um casalzinho no filme. E o que acaba tirando totalmente a teoria de que o Finn era gay e que o Paul era gay e tudo mais assim. E muita sinergia dos dois é desenvolvida quando eles vão tentar solucionar o problema pra resistência. E é onde eles vão atrás do DJ. Que teoricamente era pra ser o cara que substituiu o Han Solo e tudo mais assim. O personagem do Doutor todo cheio de complexibilidade. Que é meio gaga, 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 gago assim e tudo mais. Sabe, as paradas tecnológicas meio malandruxas assim. Mas eu não sei, talvez foi o cara que menos me envolveu no filme aqui. Mas o fato do cara ser menos envolvente no filme também não quer significar que ele foi um mau personagem. Ele tem lá seu peso certinho e bem colocado aqui. Só que não foi tão cativante como deveria ser. Ou será que ele deveria ser tão cativante assim? Mas qual seria esse problema da resistência que o Finn e a Rose estão tentando ajudar? É que basicamente aquele plano de fuga do começo do filme dá errado. E nisso que dá errado, a primeira ordem fica perseguindo o filme inteiro as últimas naves da resistência. E assim que você começa a entender isso, você acha, será que isso vai dar certo? E efetivamente é uma parada que não dá certo, cara. E isso só demonstra aqui duas coisas. Uma é que o General Hux é um panaca. Ele já tinha um jeitão meio coisa assim, mas aqui comprovado que ele é um panaca. E duas é que o personagem da Capitã Phasma se foi sem mostrar pra que veio mesmo, cara. Era só um boneco pra vender mesmo. Não demonstrou aqui o real potencial que ela tinha. Talvez isso fique pros livros, infelizmente. Porém, isso enriqueceu sabe quem? O BB-8. Cara, ele é o robô Jiraya, ele é o robô MacGyver, ele faz de tudo, cara. Ele sempre tem a solução pronta pra tudo. Ele livra a cara do Finn com a Rose, acho que umas quatro vezes no filme, cara. E o pior de tudo é que isso fica natural. Isso não fica forçado. Você não tem que ficar forçado a aceitar a parada do robô. Mas tudo o que eu falei aqui é só um arco do filme, que tem outro arco que é muito mais importante. Que é o arco de quem é o último Jedi e os questionamentos dentro da Força. E aí a gente tem aqui o personagem do Kylo Ren, que alheia tudo isso. Ele tá focado em se encontrar ainda. E ele acaba se encontrando aqui. Mas antes de se encontrar, ele tem uma conexão muito interessante com o personagem da Rey. Pois, teoricamente, eles acabam se conectando num momento em que eles sofreram uma coisa parecida. Sofreram uma coisa parecida. Que, na verdade, é tratado no cliffhanger de como o Ben Solo virou o Kylo Ren. Que eu vou falar mais à frente aqui. E a conexão entre o Kylo Ren e a Rey, cara, é uma parada muito interessante. Até certo ponto, chega a lembrar as conexões de Luke e Leia. Só que aqui, ao que tudo indica, eles não são irmãos. Na verdade, não tem parede deus com algum. E isso que é genial. A gente vai falar daqui a pouco por quê. Mas essa conexão, cara, é uma coisa muito interessante. Porque você começa a enxergar uma afinidade ali. E você começa a enxergar que, talvez, o lado sombrio e o lado da luz, eles não sejam os lados certos. E que, talvez, o lado central. E que não é o Jedi cinza. E é, efetivamente, o equilíbrio na força seja o lado certo. E que, dentro do equilíbrio da força, você tem. E que, dentro do equilíbrio da força, você tem. Seres que preferem uma solução e seres que preferem outra solução. Seres que não estão de um dos dois lados e que querem ter um lado só. E seres que estão no equilíbrio e que preferem um dos lados. A gente tem aqui uma espécie de quadrante agora pra definir Star Wars. Isso é uma coisa que, cara, é muito mais genial do que um Jedi cinza, por exemplo. E aí a gente chega no personagem da Rey, cara. E, cara... Porque a Rey, cara, ela aqui se concretizou. Tanto o personagem que reflete a alma e o coração de Star Wars, efetivamente, cara. Como um dos maiores símbolos do feminismo, assim, da iniciativa feminista que... A real iniciativa feminista que se preocupa com os direitos da mulher. Por que ela não faz nenhum alarde pra demonstrar o que quer? Por que ela não se apoia cegamente em ninguém pra ir atrás do que ela quer? Ela tá atrás de respostas, ela não tá atrás de pessoas. Ela não tem medo... E, principalmente, ela não tem medo de se arriscar. E tem um total equilíbrio e controle da situação de um momento que ela tem que agir. Ela possui sabedoria pra sempre agir no momento certo, cara. E isso não quer dizer, ah, ela é um personagem apelão, assim, não. É parte da concepção do personagem. Ela foi construída, assim, ela passou por muita coisa pra chegar nesse momento. E ela, cara, ela se mantém íntegra a todas as ameaças do lado sombrio da força. Ela sabe exatamente o que ela quer. E ela é muito afetada, e ela é muito questionada sobre o lado que ela tem que seguir. Mas ela sabe o que ela tem que fazer. Não, eu tô nesse caminho aqui, eu vou nele até morrer, cara. E ela tá certa nisso, não tem que mudar porque, ah, determinada situação quer que eu seja de um jeito. Determinada coisa quer que eu seja de outro jeito. Não, você segue um caminho e vai até o final, cara. E a grande pergunta do filme são quem são os pais da Rey? E a grande resposta é que é ninguém, cara. Ela, assim como o Darth Vader, assim como a Anakin, teve sua força manifestada do nada. E a gente deu uma continuação disso na explicação do que era a Escola Jedi. Pois Luke diz que reuniu Kylo Ren mais 12 discípulos. E, cara, se ele reuniu 12 discípulos, de onde surgiram esses 12 discípulos, além de uma força que manifestou dentro deles? A resposta, de fato, no final das contas, a gente já sabia e era a coisa mais simples do filme. Pelo menos até o momento, a gente não sabe se amanhã muda o personagem de novo, mas enfim. E falando dele, chegamos ao personagem do Luke. Que se isolou lá em Act 2 com os Porga, com aquelas freirinhas muito loucas lá. Por que ele errou, teoricamente, na concepção dele? Pois, num desses desvios de caráter, ele acabou manifestando o lado sombrio em Kylo Ren. Ele tem medo que isso aconteça também com a Rey. Principalmente naquela cena onde ele tenta mostrar o equilíbrio da força entre o lado sombrio e o lado da luz pra Rey. E ela vai direto, vamos colocar assim, entre aspas, no lado sombrio. Mas sem perder sua essência, ele acaba demonstrando como ele é um cara desequilibrado, é um cara com medo ali. E isso é uma coisa muito interessante, pois lá é se a gente chegar numa outra conclusão que era totalmente inesperada. Que o Luke, apesar de véio, gagá, barbudo, ele ainda não é um Jedi completo, cara. Tanto que a conclusão final do treinamento da Rey com o Luke, é que o Luke Skywalker é um merda. E que ele ainda precisa finalizar seu treinamento. E quem concluiu esse treinamento pra ele? Mestre Yoda, sim, cara. A volta do Yoda aqui foi totalmente colocada de maneira primorosa. Primeiro porque foi utilizado animatrônico, não foi utilizado esse Jai maluco pra fazer um boneco que dá três piruetas no ar. E segundo pelos questionamentos que o Mestre Yoda traz. Ele trouxe inúmeros questionamentos e em poucos minutos que apareceu em tela. Mas ele foi principal pra primeiro falar que aquilo tudo que os Jedi acreditavam no tempo do Jedi era baboseira e que a Rey já tinha tudo aquilo. E segundo pra soltar essa célebre frase. A maior professora a falha é... E apesar de ser auto-explicativa, demonstra que a pessoa só vai aprender de verdade falhando. E que uma falha não queria dizer que era o fim do mundo. Que ela podia aprender com aquilo e seguir em frente. E foi a partir desse pensamento simples que o Luke decidiu voltar e acabar se concretizando como uma lenda aqui. Tanto que a cena final de combate entre o Luke Skywalker e o Kylo Ren é uma coisa genial, cara. E foi efetivamente uma coisa que explica a genialidade e a lenda de Luke Skywalker. Por que que ele é o Jedi mais importante da galáxia? Apesar de ter esse tipo de questionamento de não ter sido pronto. E que é uma coisa que eu só posso definir como genial e que você tem que assistir no cinema. Não vou falar aqui o que que foi. E essa lenda de Luke Skywalker junto com o surgimento de um Jedi tão poderoso quanto a Rey. São os alicerces para o crescimento da nova resistência aqui. E é uma parada tão simples, é uma parada tão bem feita assim como todo Star Wars. E esse filme esquentou mais uma vez meu coração, cara. Star Wars é lindo e tá na mão da Disney. Obrigado, Disney. Obrigado, Rian Johnson. E é isso aí, galera. Vá assistir esse filme no cinema. E também curta, compartilhe, favorito, sinalize. Se inscreva no analisador. Clique no sininho para notificações de vídeos novos sempre, cara. E curta Legião dos Vilães, que a gente tem conteúdo bastante. E é isso aí. Que a força esteja sempre com a gente. E até o próximo analisador. E é isso aí.